Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, se vocês entraram nesse vídeo porque estão curiosos para saber qual é o segredo para uma vida saudável, para um corpo saudável, eu já vou logo falando para vocês que não existe segredo algum. O que existe, sim, são dois pilares que são bem conhecidos por todos nós, porém, muito poucos colocam em prática. E o que seria esses dois pilares? Alimentação saudável e exercício físico. Pois é, eu sei que todos vocês já ouviram falar. O que eu quero com esse vídeo é contar um pouquinho da minha experiência em relação a isso. Eu pratico exercício físico desde 2014. Em 2015, além da musculação, o crossfit, que eu já fazia, eu comecei a fazer corrida de rua. Então, fazem mais ou menos seis anos aí, fazer exercícios físicos, fazem parte da minha rotina. Eu já conheço muito bem na teoria sobre a alimentação. Muitas vezes eu não coloco em prática na minha vida e eu deixo de alcançar os resultados que eu poderia alcançar. O que eu gostaria de deixar bem claro também é em relação à nossa prioridade. Qual deve ser a nossa prioridade em relação à alimentação e exercícios físicos? É a nossa saúde. É o nosso bem-estar físico. É a nossa saúde. Isso é muito importante. A estética é algo que vai vir com consequência de uma boa alimentação e da nossa rotina diária de exercícios. Então, esse é o foco desse vídeo hoje. Eu não sou especialista, pessoal. Eu não sou médica. Eu não sou nutricionista. Eu não sou formada em educação física. Eu estou falando aqui para vocês as minhas experiências em relação a isso. Mas eu acho que não precisa ser nenhum médico, nenhum estudioso do assunto formado e nada para saber que os exercícios físicos, aliado a uma boa alimentação, vai nos trazer muitos benefícios. Não é mesmo? O exercício físico não deve ser encarado só como vaidade ou como estética. Quem pensa assim precisa realmente tentar mudar um pouco o seu conceito em relação a isso porque com certeza vai trazer muitos benefícios para a sua vida. E não, pessoal. Nem sempre eu gostei de praticar atividade física. Antes disso, eu fazia assim quando eu era ainda adolescente, na escola. E alguns anos depois também o que eu praticava era jogar vôlei. Eu gostava muito de jogar vôlei. Às vezes, acho que duas vezes, eu tive esteira elétrica em casa. Então, de vez em quando eu fazia as minhas caminhadas. Mas, com o tempo, as esteiras lá acabavam virando cabide, né? Eu colocava roupa, engrava a roupa e deixava lá pegando o pó. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão se identificar com isso. E começou com a necessidade que eu tive realmente de perder peso, de me sentir melhor comigo mesma, da nossa autoestima, né? Nós mulheres. Principalmente, depois que nós temos filhos, né? Que nós ganhamos aquele peso todo. E muitas vezes, ganhamos o nosso bebê e os quilos ficam todos ali. Então, em 2014, quando a Júlia, minha filha mais nova, já estava com dois anos, eu comecei a praticar atividade física. E isso virou uma rotina na minha vida. Virou algo que realmente eu gosto de fazer. Então, assim, é possível, sim, a gente mudar o nosso pensamento. Mas, a gente tem que criar esse hábito. Nos sacrificar, muitas vezes, no início, para que isso vire algo bom para nós. Para que a gente comece a enxergar os resultados que aquilo está trazendo. Mas, em relação à alimentação, aqui vocês podem acompanhar no canal. A gente sempre está postando coisas gostosas aí, guloseimas. Eu quero que vocês entendam também, gente, que o propósito aqui não é fazer nada radical. Eu sou totalmente contra essas dietas radicais também, porque eu já fui adepta de algumas delas. E eu falo para vocês que, assim, se alguém aí que estiver assistindo esse vídeo conseguiu ficar numa dieta super restritiva por muito tempo, e isso virou hábito, você conseguiu perder peso e não voltou a engordar, por favor, me conta qual foi o seu segredo. Porque, assim, todas as dietas que eu tentei na vida, a dieta da sopa, a dieta do ovo, a dieta zero carboidrato, gente, isso é muito difícil. É muito difícil, porque você vai fazer por dois, três, quatro dias, mas até quando você vai aguentar? E vai chegar uma hora que você vai parar e você vai ganhar todo o seu peso novamente. Em relação à alimentação, eu falo para vocês que eu conheço muito bem, na teoria, como funciona, porque eu leio muito, eu estudo muito sobre essas coisas, né, sobre alimentação saudável. E a gente estava colocando muito pouco em prática na vida, né? Eu falo a gente porque, assim, meu esposo, ele também sempre treinou, né? Eu acho que ele treina jiu-jitsu aí faz uns 15 anos já. Agora, com essa pandemia, ele não está conseguindo treinar, ele está correndo, né? Ele está correndo, está fazendo musculação, meu filho também corre, também treina. Então, assim, a nossa família, até mesmo a Júlia, que é pequenininha, muitas vezes ela me acompanha nos treinos, né? Quando eu faço os treinos aqui em casa. E, então, assim, eu procuro envolver toda a família e todos eles têm essa consciência que a gente precisa, né? Para ter nosso corpo saudável, uma vida saudável, a gente precisa se exercitar. E a alimentação tem que estar junto, porque senão não vai funcionar. E o que eu venho trazer para vocês é bem relacionado a isso. Eu adquiri há pouco tempo um livro de receitas low carb e também receitas sem glúten. Essas receitinhas, gente, elas prometem, assim, que você vai se alimentar de uma forma mais saudável, mas que você vai ter o prazer de comer. Porque, gente, eu não sei vocês, mas o prazer da minha vida é comer, né? Eu adoro quando chega final de semana, ali, sábado, e você me pede aquela pizza lá, quatro queijos, e aqueles lanches gostosos, maravilhosos. Então, um dos prazeres da vida realmente é comer. E se você não tenta equilibrar, né, o que você come e os exercícios físicos que você faz para perder essas calorias, você não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Por isso que eu falo das dietas restritivas, né? Então, eu adquiri essas receitas, né, esse livro de receitas, e eu vou começar a postar aqui no canal, ao menos eu vou tentar, né? Eu prometo para vocês que eu vou me esforçar bastante para trazer essas receitinhas uma vez por semana, e vão ser receitas que eu vou testar, e eu só vou trazer realmente para vocês, postar no canal, o que realmente eu falo assim, não, realmente, além de ser saudável, é gostoso. Lembrando, gente, que assim, eu estou falando aqui muito do equilíbrio, eu quero que vocês entendam que é um equilíbrio. Vai ter o dia que a gente quer comer uma besteirinha, vai. Não tem problema algum, a gente não é de ferro, a gente gosta dessas coisas. Mas a gente tem que entender qual o equilíbrio, o que eu vou fazer no outro dia para queimar essas calorias a mais, ou qual vai ser a minha alimentação durante a semana. Só vim esquecendo que eu estava falando em relação a dietas, né? Eu quero só compartilhar com vocês algo rapidinho, mas se alguém se interessar pelo assunto e quiser que eu fale mais, que eu entre mais nesse assunto, eu faço isso num próximo vídeo. Só para falar para vocês que teve um ano, se eu não me engano, foi de 2011 para 2012. Eu cheguei a pesar quase 80 quilos, eu tenho 1,60m de altura. Então, assim, foi o ápice do meu peso, né? Realmente eu tomei um barco de um susto quando eu me pesei. E eu fiz uma dieta que realmente foi a dieta que funcionou para mim, e eu perdi quase 10 quilos em dois meses e meio. Então, se alguém tiver interesse que eu fale aqui no canal sobre essa dieta, qual foi a dieta e como que eu consegui perder esse peso todo, então deixa aí nos comentários que eu trago num próximo vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já se inscrevam no nosso canal. Se ficaram na dúvida, se inscrevam do mesmo jeito, porque é de graça. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!